De todos os algares visitados, o que despertou mais interesse foi o do Chivinguiro. Localizado no flanco norte da colina, bem para lá dos limites topográficos da gruta, este algar constituiu uma boa surpresa em vários aspectos. Uma grande abertura triangular resultante do cruzamento de várias fraturas testemunha a ruptura e a queda de uma parte do teto de uma galeria. Legenda Adriana Zanotto Logo na base de descida, uma ampla sala com um ecossistema particular. Num dos cantos, causando estranheza e parecendo um animal agressivo, saído da pré-história, um ambulipígio. Trata-se de um aracnídeo pertencendo à ordem ambulipígio, espécime que, embora seja vulgar em grutas tropicais, é particularmente interessante do ponto de vista biológico. Alguns fósseis encontrados da ordem ambulipígio datam do período carbonífero, com mais de 360 milhões de anos, e as espécies atuais não apresentam variações morfológicas apreciáveis desde essa altura. Legenda Adriana Zanotto Ao continuar a progressão, descendo mais um pouco, deparamos-nos com o testemunho de uma antiga incursão espelidológica. Em 1936, os agrupamentos de escoteiros de Sada Bandeira e o Samets, com meios rudimentares ao que parece, explorou este lugar até chegarem a um poço que cai sobre a água. A partir daqui, aguardava-se uma progressão difícil. 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 Na base da descida, uma sucessão de lagos foi criando grandes dificuldades aos trabalhos de exploração e topografia. Foram necessárias longas horas, quase sempre dentro de água, facto que fez aumentar a cada momento as dificuldades de exploração. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Por fim, conseguem-se fixar as estações topográficas desejadas e realizar a tomada de dados relativa às peleogénese da cavidade. Esta informação iria permitir relacionar esta caverna com os restantes da colina, aumentando significativamente a percepção global sobre o sistema cavernico. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Por indicação dos locais, soube-se da existência de um sumidor, que certamente estaria relacionado com a rede de exploração. Este encontrava-se bastante oculto.